Olá amigos do Degustando Vinhos, sejam bem-vindos a mais um programa e hoje vamos beber um vinho aí que por incrível que pareça eu nunca bebi, mas eu estou curioso porque eu já bebi muitas garrafas da versão reserva dele. O vinho de hoje é o vinho Berônia Criança, ano 2016. Eu vou abrir o vinho, enquanto eu abro o vinho peço que você curta o vídeo, peço que você se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito e peço que você ligue o sininho, caso ainda não tenha ligado. Comprei esse vinho no Free Shop, daqui de Foz, para variar. O Free Shop está me servindo bastante vinhos e aí vamos tomando, enquanto não acabar o stock lá de vinhos novos nós vamos tomando. Faltam alguns ainda. A rola dele está bonita, está embebida, legalzinha. Vamos ver como ele vai se portar. Bom, vamos lá. Berônia. Bom, eu já gravei um vídeo sobre o Berônia, o Berônia Reserva, não lembro exatamente o ano, acho que foi o programa 20, está aparecendo aqui no card aqui, quem quiser dar uma olhada. E é um vinho que fez parte da minha vida, eu lembro que na época ele vendia no Free Shop, aquele duty free que você chega do aeroporto por 20 dólares e o dólar custava 1,80. Isso aí devia ser 2008, 2009, não tenho certeza. E aí sempre que meu irmão viajava eu pedia, ele trazia umas 4 garrafas dessa, dessa não, do reserva, era o reserva que vendia lá. E eu tomei muitos deles, até quando eu fui na Espanha, quando eu fiz uma conexão uma vez, eu voltei da conexão e eu parei no aeroporto, eu estava vindo de Portugal e parei no aeroporto de Madrid, na conexão, eu fui lá e comprei 12 garrafas de Berônia Reserva. É a época que eu ainda não morava na fronteira, eu morava em São Paulo, então tinha que aproveitar o máximo, né, os vinhos que apareciam lá fora. Bom, sobre a vinícola, né, o nome, inicialmente, ele se conecta com a história das terras que está situado lá, né. No século III a.C., a área, hoje conhecida como La Rioja, foi habitada pelos Berônes, um povo guerreiro celta, cujos primeiros assentamentos em Trício, Várea e Leiva demarcaram os limites da região, que hoje é conhecida como a Rioja, né. A vinícola em si foi fundada em 1973 por um grupo de empresários, muito amigos entre si, e em 82 ela tornou-se parte da família de bodegas de Gonzalo e Bias. A Berônia, hoje, é uma vinícola espanhola de referência nacional e internacional, e que produz seus vinhos no mais puro e tradicional estilo de Rioja, com sua personalidade própria e estilo Berônia. Bom, é uma vinícola que você, em diversos free shops no mundo, você acha esse vinho. O reserva, o gran reserva, os dois quase sempre acham, esse criança também acha às vezes. É um vinho justo, é um vinho com bom custo-benefício, e é um vinho que eu, particularmente, adoro a versão reserva, né. Tem uma aqui guardada, eu comprei uma vez uma caixa com seis no Paraguai, direto na importadora, e aí sobrou uma garrafa ainda. Ainda estou guardando, era para tomar daqui a um tempo. Bom, quais vinhos aí a gente vai destacar hoje? Vou falar de três vinhos, tá? Esse aqui é um dos vinhos de entrada deles, é o Berônia Criança, e ele tem um corte de 80% Tempranilo, 10% Garnacha e 2% Massuelo. Ele tem uma guarda de 12 meses em barrigo de carvalho americano e em francês. E tem mais três meses de guarda em garrafa antes de ir para o mercado. Tem 13,5% de álcool. Tem um reserva, que eu já até fiz o programa deles, falo bastante dele lá. Vamos pular aí por Gran Reserva. O Gran Reserva é um corte de Tempranilion e Graciano. Ele tem guarda de 27 meses em barrigo de carvalho francês, mas 36 meses em garrafa. E um dos ícones da vinícola aí é o terceiro AC, né? Que remete lá ao século terceiro antes de Cristo lá, dos Berônia lá. Ele é feito, produzido com vinhas com mais de 70 anos de idade. Vinhas bem antigas que produzem menos uvas de mais qualidade, né? Ele tem um corte de 94% de Tempranilo, 5% de Graciano e 1% de Massuelo. Tem guarda de 15 meses em barrigo de carvalho francês de primeiro uso, mas um repouso em garrafa não especificado no site. Eu acho que deve ter uns três anos, dois pelo menos, de descanso a essa garrafa. Mas não fala no site quanto tempo, então não posso falar quanto tempo que é. Bom, quais são as impressões aí do enólogo, né? Sobre o vinho. A cor cereja intensa realmente é uma cor que foge um pouco do rubim, um pouquinho mais clara, limpa e muito brilhante. Aroma com notas de frutas vermelhas, perfeitamente mixados com toques minerais e cacau. Na boca é equilibrado e doce. A fruta e o alcaçuz destacam-se num fundo de chocolate e café. Persistente e bem estruturado. Notas de especialistas. Esse vinho criança nessa safra recebeu nota 91 do James Suckling. James Suckling não costuma pontuar muito o Berônia, o criança, ele só pontuou esse ano. Geralmente é o Tinhatic, mas esse ano ele deu 91, que é uma excelente nota para um vinho low cost, digamos assim. É um vinho mais simples, entre aspas. Quanto custa esse vinho no Brasil? Vi hoje, média de R$133 a R$170. Não é um vinho baratinho, mas é um vinho que, assim, dependendo, eu acho que vale a pena provar que é o sabor real de um bom vinho da Rioja. Inclusive, até esse preço mais barato eu vi no Magazine Luiza. Deve ser aquela terceirização de entrega que eles fazem. Eu não sei como é que funciona isso. Agora esse site, isso aí, Americana, Submarino, Magazine Luiza, tá vendendo vinho. Tá vendendo de tudo que você imaginar. Então, mas o preço mais barato foi lá. Não sei se vai estar quando o programa for ao ar. Mas você vê R$140, R$150. Essa é a média de preço. Na Espanha, é um vinho aí que custa aí seus 7, 8 euros, mais ou menos, tá? Dá uns R$50, R$45, R$48, R$50, R$50 e poucos. Eu comprei por um excelente preço. Eu julgo ser um excelente preço. Pensando no preço da Espanha, paguei R$69,90 no Free Shop, aqui em Foz do Iguaçu. Então, é mais uma barbada que eu peguei lá. Dependendo, vamos ver como ele se porta. E o reserva tá R$100, se eu não me engano. É um bom preço. Já foi melhor no passado, né? Eu pagava R$36,00. Mas em 2008, meus amigos, muita água rolou desde 2008, né? Bom, vou fazer a prova do vinho. E aí vamos ver o que ele tem a nos mostrar pela primeira vez o Berônia criança. Vamos ver o nariz dele em repouso. Um aroma que vem uma madeira. Esse vinho tem muita madeira no reserva. E tem um pouco de fruta, mas a madeira é proeminente. Isso também é característica do reserva. Vamos dar uma decantada? Pra ver o que ele nos mostra. Fruta, um pouco alcoólico. A madeira sumiu um pouco, mas tá lá no fundinho. Achei um pouco alcoólico. Eu lembro que meu primo reclamou do Berônia, a grande reserva. Achei ele muito alcoólico. Esse aqui tá alcoólico. Tá? Aquele defeitinho. Tem um pouco também de especiaria, de pimenta, de mirti, de tomilho. Mas assim, a madeira bem no fundo tá um pouquinho perfumada com frutas escuras, com amoras. Mas não... É um aroma bom, mas não tem nada de especial. Vamos ver como é que ele se porta na boca? Agora que é a hora da onça beber água. Na boca, ele tem uma boa acidez. Ele tem um corpo médio. Ele tem uma persistência também média. Ele tem um ligeiríssimo amargor. E aí vem aquela madeira típica da rioja. Clássica da rioja, essa madeira na boca. Eu gosto muito dessa madeira. Mas é um vinho mais simples, tá? Não tem muito corpo, não é muito potente, não tem muita persistência. É um vinho pra isso. É o vinho de 7 euros, 6 euros, que o cara passa no supermercado e vai, compra ele, compra um queijo pra tomar lá. Com o irmão, com a irmã, com a esposa, com o pai, sei lá, com filhos. É isso. É o vinho que o cara passa no supermercado e pega no dia a dia. Vamos de novo. É... Boa acidez. Médio de... De taninos. É, taninos médios, tá bem leve. É um vinho leve, tá um pouco alcoólico. Médio de corpo e uma persistência média. Um vinho aí, é... Legal, de beber, mas assim, não surpreende. Eu tinha até vontade de tomar uma taça. Provavelmente eu até faço isso. Eu vou tomar uma taça do... Olá, amigos do Degustando Vinhos. Voltamos aí. É... Acabou a bateria da câmera. E... Eu tava já até tomando o vinho, tava vendo o vídeo. E aí eu vi que foi cortado no meio. É... Tem uns 15 minutos que eu parei de gravar. Eu peguei aqui o Berônia, ó. Tomei um golinho dele. Olha que ele tá até com borra já. Esse aqui é de 2012. Vai ser bem interessante esse. Eu tinha mais de uma garrafa do que eu gravei. Aí eu tomei nessa tacinha aqui. É... E aí... O vinho... Na verdade... É um bom vinho. É legal. Mas é um vinho simples. Um vinho ligeiro. Um vinho do dia a dia. Um vinho jovem. É... De certa forma. Tem um ano de guarda, né? Mas é um vinho mais simples. Então... É... A minha nota pra esse vinho... É nota... 89. Tá? Eu acho que é um bom vinho. Mas acaba ficando um pouquinho caro no Brasil, tá? Se você for no free shop, se quiser experimentar ou lá fora, tudo bem. Aqui eu acho ele meio salgadinho. É melhor levar o Berônia à reserva. Que tem um preço maior um pouco. Mas é um vinho mais... Bem mais interessante. É um vinho mais encorpado. É um vinho com uma madeira mais presente. Mais potente. Taninos mais pegados. Então... É... É um vinho legal. Mas é um vinho mais simples. Eu agradeço. Quem assistiu até aqui. Peço que você curta o vídeo. Peço que você se inscreva no canal. E peço que você... Divulgue pra amigos, familiares e parentes. Um abraço a todos e... Cheers! Um abraço a todos... Um abraço a todos.